Então vem, que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso, te trouxe essa canção Contigo quero me perder O sonho é que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Capete, mãos em pé, noite, chuva, sorriso Você é o meu fã de tudo o que eu preciso Só na madrugada, cresceu o meu porção Tua dor, traição, timoso, tempo é bom Dois corações embalados na batida O mesmo compasso que abriu a minha vida Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisa me abatir Então vem, que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso, te trouxe esta canção Contigo quero me perder O sonho é que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Sempre é difícil te olhar e não poder Te guardar em meus braços e a vontade de te ter Aumenta cada passo que eu tô longe de você Meu coração dispara, já me envolvo mais Pode vir na minha cara, mas o que nem você me traz Não encontro em mais ninguém Com você vou mais além Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria abatir Então vem, que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso, te trouxe esta canção Contigo quero me perder O sonho é que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei E aí, eu ouço a tua voz e o resto fica mudo Minha boca não são de te esquecer Se o meu erro é te perder Eu não sei me arrepender Então vem, que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso, te trouxe esta canção Contigo quero me perder O sonho é que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Tudo bem, que eu quero amar você E aí, você vai sair O meu sorriso, te ajudar E aí, você vai sair